Salve, salve rapaziada, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, não sei que horário você é de casa, tá assistindo esse vídeo, mas seja muito bem vindo ao meu canal, esse é a... Eita porra, acho que era melhor eu ter desligado o internet do celular, né? Calma aí. Seja muito bem vindo ao meu canal, esse aqui é o Diário de um Frito, o canal mais frito da internet, e mano, o vídeo aqui hoje que eu vim postar pra vocês, que eu vim trazer pra vocês, é um vídeo que eu vou dar uma notícia que eu tô muito feliz, de verdade, tenho certeza que a galera do canal vai gostar também bastante dessa notícia, então se atende só, porque a notícia é boa. 2020, o Diário de um Frito vai começar o ano com o pé direito, viado, vamos chegar com os dois pés direitos na porta. Vai chegar com um só pé direito na porta, né? Porque não tem como você ter dois pés direitos. Mano, 2020 já vai começar foda, já avisa aqui, primeira mão pra você que é da região do sul do país. Sim, o Diário de um Frito vai aterrissar a nave no sul, a primeira festa, a cobertura oficial do Diário será no estado do Rio Grande do Sul, viado. Ih, cachorro chama, vamos fritar com a gauchada, a bagunça será garantida, tenho certeza disso, tô ligado que tem muito inscrito aí frito que é do sul, que mora na região do sul aí do país, e mano, vai ser muito foda. Já tô feliz porque eu vou fazer a cobertura oficial lá no sul, já vou começar o ano, festa em outro estado, super top, tô feliz pra caralho. E mano, não é qualquer festa que o Diário de um Frito vai estar presente, se ligue só na festa que vai ser a primeira rev do ano e a primeira cobertura oficial do canal em 2020, se liga aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É cachorro, ao em ou ele vai estar presente com aquela energia que só eles tem, muito foda, vai ser zika. Tem também de headline Rick Amaral, viado, é louco, Rick aí mostra, curto demais o som do cara, vai ser top. E de quebra, pra finalizar alguns dos nomes aqui que vão comandar a bagunça, Menumas. E de quebra, pra finalizar alguns dos nomes aqui que vão comandar a bagunça, Menumas. E de quebra, pra finalizar alguns dos nomes aqui que vão comandar a bagunça, Menumas. E de quebra, pra finalizar alguns dos nomes aqui que vão comandar a bagunça, Menumas. E de quebra, pra finalizar alguns dos nomes aqui que vão comandar a bagunça, Menumas. E de quebra, pra finalizar alguns dos nomes aqui que vão comandar a bagunça, Menumas. E de quebra, pra finalizar alguns dos nomes aqui que vão comandar a bagunça, Menumas. É meu parceiro, o Venus também vai estar presente Sou muito fã do cara, gosto do som dele E mano, vai ser top Primeira cobertura oficial no sul Com um line desses, vai ser muito zica Já tô ansioso pra festa Então ó, como de costume Link do evento aqui na descrição Corre lá, acessa, garanta seu ingresso Mano, vê a excursão aí que vai sair da sua cidade Tá ligado? Quero ver todo mundo lá Todo mundo do sul, geral aí de outras regiões Que quiser ir também, mano, vai ser top Só vamos, o diário de um fito confirmado E é nóis, cobertura oficial, a primeira Lá no sul, vai ser muito zica Tenho certeza, mano, só vamos Caibá, te vejo lá, dia 11 e 12 de janeiro Alphator Summer Festival 2020 E é nóis, cobertura oficial na descrição E é nóis, cobertura oficial na descrição E é nóis, cobertura oficial na descrição